Muita gente falou que o Giganotossauro seria muito diferente, porém é assim que eu imagino a versão de domínio, o Acrocontossauro. Ele teria, a costa dele seria bem maior, a aparência dele seria praticamente bem parecida com a do original, mas com algumas semelhitudes bem diferentes. Isso tudo para ser diferente do Giganotossauro e do Tiranossauro Rex, mas também ser um pouco diferente com o Tiranossauro, por isso que eu acho que eu estou plenas nos braços. E é isso pessoal, o que você achou deste visual? O que você gostou ou não gostou? Então comenta aí sua opinião.